Abertura Olá, boa noite. Está no ar o Redação TVE desta terça-feira, 7 de maio. Nós começamos atualizando os números das enchentes no Rio Grande do Sul, que já deixaram 95 mortos e 131 desaparecidos. Mais de 1 milhão e 400 mil gaúchos foram atingidos em 397 municípios. Em todo o estado, 156 mil pessoas estão desalojadas. E aqui em Porto Alegre, nossa reportagem esteve hoje nos bairros Menino Deus e Cidade Baixa, que foram evacuados pela Prefeitura nesta segunda-feira, após o desligamento de uma estação de bombeamento na Rótula das Cuias. Um bairro submerso, onde a ajuda chega de várias formas. Assim começou o dia no Menino Deus. Esses voluntários têm uma empresa de serviços ambientais e trouxeram os barcos para retirar moradores ilhados. Mas o auxílio também vem de vizinhos. O Fernando já havia saído do prédio onde mora, mas voltou hoje para retirar quem ficou para trás. Deve ter, eu acho, uns 20 apartamentos que não querem sair de jeito nenhum. A gente avisou, mas não adianta. O pessoal acha que não vai acontecer e acaba acontecendo. A Pâmela e a Bruna carregavam o que conseguiam. O prédio delas foi totalmente evacuado. Graças a Deus a gente está saindo bem de casa, seguras. Conseguimos tirar nossos pets, mas é complicado. Muitas ruas estão bloqueadas, deixando o trânsito carregado. É o caso da Érico Veríssimo. A mesma avenida do outro lado da Ipiranga ficou irreconhecível. Em frente ao Teatro Renascença, o corredor de ônibus completamente alagado. Ali, as equipes de resgate do exército não paravam, retirando moradores deste prédio com 160 apartamentos. A gente achou que a gente conseguia ficar no condomínio. E agora eu e minha irmã, a gente tentou, a gente mora no bloco daqui, a gente tentou avisar o máximo de vizinhos possíveis para descer. Porque tem muita gente idosa, acamada. Agora mesmo está descendo uma senhora com muleta. O pessoal do exército e os voluntários estão sendo fenomenais. O seu jurandir se emocionou ao pisar em terra firme. Como foi esse momento de resgate? Muito bom! Estou sem poder falar. Muito bom, muito bom, muito bom. Começo a fazer a paz de Deus. Primeiro Deus. Ninguém contava. Mas eu estou bem. Graças a Deus, eu não estou bem. Estou bem, minha família também. Aqui no bairro Cidade Baixa, o cenário é impressionante. Nós estamos na esquina da rua Luiz Afonso com a José do Patrocínio. E lá no fundo a gente consegue ver o exército, que nesse momento auxilia famílias a saírem de casa. A Maria deixou para trás sua casa, sem saber o que vai encontrar quando voltar. Um caos, né? Está tudo embaixo d'água quase. E a gente procurou preservar o máximo para não entrar água, mas é impossível que não tenha entrado. Um dia muito difícil para quem sai, mas também para quem auxilia nos salvamentos. O Edgar é voluntário e nunca vai esquecer do que viu. O pessoal achou que a água não ia subir, achou que a situação não ia chegar nesse ponto. E está acontecendo, tem bastante gente que, às vezes a gente vai fazer resgate em alguns locais e o pessoal pede para a gente ir em um cômodo, chamar um filho, chamar alguém. E chega lá, tem gente que não conseguiu sair. Nas imediações, estabelecimentos sem luz se desfaziam de mercadorias. Essa loja estava dando sorvetes e picolés para quem passava na rua. Moradores buscavam os supermercados e os encontravam assim, de portas fechadas. Situação difícil. E na Zona Sul, assim como em várias regiões da capital, voluntários permanecem comprometidos com a assistência à população atingida pelas cheias. Uma ajuda que não chega apenas para os moradores locais. Em ruas do bairro Tristeza, como a Carajal Armando Barbedo, que faz em esquina com a Avenida Guaíba, as águas já encontram a calçada e invadem parte das casas. Ainda pela Zona Sul, a circunstância também é difícil, mas a missão é de auxílio. O espaço do Pontal Shopping se transformou. Na beira do Guaíba, local de resgate. Na entrada, acolhimento com estrutura de ajuda humanitária. Nós chegamos aqui vindo como voluntários e acabamos entrando e coordenando o projeto. Então a gente está com uma divisão de três espaços. A gente tem uma liderança que está pegando toda a parte dos botes com a Polícia Federal e organizando isso. A gente tem outras líderes voluntárias que estão fazendo todo o acolhimento, desde a triagem, cadastro, acolhimento para abrigo, pets, comida, roupa, até eles irem embora daqui. E aí uma terceira liderança que está coordenando as equipes que têm comida, roupa. E é assim que a gente está conseguindo se organizar. Então a gente tem uma equipe médica de atendimento, uma equipe veterinária para atendimento para todos os pets e ONGs que estão acolhendo famílias inteiras, as famílias não estão sendo separadas. ONGs que estão recebendo os donos com os pets e ONGs que estão recebendo só pets, que é o principal porque está se buscando todos os animais que estão nadando pelo rio. Equipes profissionais de diferentes habilidades se mobilizam numa logística para oferecer suprimentos e apoio a quem chega, especialmente das ilhas e de Eldorado do Sul. Nós estamos recebendo doações de todos os tipos. Menos comidas, coisas perecíveis, lanches prontos, porque isso a gente não precisa mais aqui. Nós estamos cheios de coisas, etc. Inclusive estão indo embora, indo para o lixo às vezes. Então o que a gente precisa é saco de lixo, é chinelo de diferentes tamanhos, roupa de borracha para os salvamentos, velas, fósforos para acender essas velas e lanternas. São coisas que nós estamos precisando para agora. E a gente está vendo uma fila de pessoas que estão se disponibilizando para serem voluntárias. Então quem são essas pessoas, quais são as funções delas? Nós temos já muitos voluntários. Então muitas pessoas estão chegando e a gente pede para elas se dividirem em duas filas. Uma fila são de civis comuns, outras de civis da área da saúde. A solidariedade faz toda a diferença. E além da capital, o município de Canoas foi um dos mais atingidos pelas enchentes na região metropolitana. Com o rompimento do dique que protege a cidade, a cheia do Rio dos Sinos atingiu 80 mil casas, deixando milhares de pessoas desabrigadas. Caminhões-pipas estão no local disponibilizando a água para a população. E segundo a Prefeitura, o abastecimento que é feito pela Corsã deve ser normalizado a partir de amanhã. Eu conversei mais cedo com o secretário do Escritório de Resiliência Climática de Canoas, José Fortunati, que fez um panorama da situação atual e expectativas para o futuro. Assim como o Porto Alegre, Canoas também tem um sistema de proteção contra a cheia. São os chamados DICs. Mas os DICs foram planejados de acordo com os dados da enchente de 1941. Então, até essa cota, nós estávamos extremamente protegidos, teoricamente. O grande problema é de que a chuva foi com muita intensidade. Nós acabamos ultrapassando as cotas de 1941 e, consequentemente, a água acabou transpondo o DIC e rompeu o DIC aqui em Canoas. Então, isso foi muito triste, porque se a água só tivesse passado por cima, obviamente, nós teríamos a enchente, mas de forma morosa. Ou seja, as pessoas poderiam ter saído com muita tranquilidade. Mas, como houve o rompimento do DIC, então, a água realmente veio como se fosse um tsunami. Muita gente acabou sendo apanhada de forma inadvertida, mesmo que nós tenhamos. E eu quero deixar claro isso, Tarísio. A Prefeitura, antes do evento acontecer, antes da chuva realmente atingir o seu ápice, antes do transbordo do DIC, nós passamos com um carro de som em todos os bairros, pedindo para as pessoas saírem das suas casas, evacuarem as casas, porque nós prevíamos, obviamente, que alguma coisa pudesse acontecer. Infelizmente, as pessoas não acreditaram. Muita gente não acreditou nisso. E, por isso, foram surpreendidas, durante a madrugada, pelo rompimento do DIC. A situação é aflitiva. Nós estamos com dois terços do território de canoas debaixo da água. Metade da população, em torno de 180 mil pessoas, foram atingidas pelas chuvas. Nós estamos abrigando uma parte desta população que não conseguiu ir para casa de amigos, de parentes. São mais de 17 mil pessoas que estão em 61 abrigos, além de outros que nós sabemos, igrejas, clubes de mães. São 69 abrigos que a Prefeitura está coordenando. 17 mil pessoas. Eu e o prefeito Jair Jorge, por isso que estou, inclusive, tão vermelho. Nós andamos de barco hoje, percorremos uma parte do alagamento e percebemos ainda muito que a gente, quando as casas têm dois ou três andares, as pessoas preferiram não sair com medo, com medo, que é o medo correto, infelizmente, dos assaltos que, infelizmente, acabam acontecendo. O que nós vimos também, e a nossa equipe está atuando muito, são muitos cachorros que estão em cima de telhado. Eles conseguiram, achou nada bem, infelizmente, procuraram um abrigo, encontraram. E agora a nossa equipe, coordenada pela secretária Fabiane Borba, está percorrendo com barcos para recolher os cães. Nós sabemos que amanhã chove um pouco, tem problemas. O grande problema são as chuvas do final de semana. Os institutos, especialmente a METSUL, que tem uma parceria conosco, está anunciando muita chuva, algo em torno de 40, 50 milímetros no final de semana. Não é nada angustiante, mas é preocupante, porque, nesse momento, o importante seria não chover mais para que o volume de água dos rios pudesse começar a cair. Voltar ao normal. Bom, esta, certamente, é uma resposta difícil, Clarissa, porque, em primeiro lugar, como nós temos diques que deveriam nos proteger, não nos protegeram, agora esses diques acabam criando uma dificuldade quando o rio baixar para que as águas saiam. Nós, na verdade, estamos nesses dois terços do território de Cabo Rosso, numa verdadeira lagoa. Então, nós teremos que estudar de que forma nós vamos devolver a água para o rio, esta água que está dentro de Canoas, protegida pelo dique. Então, o dique que era para proteger agora passa a ser também um empreendimento para que a água saia. Eu não tenho dúvida de que essa reconstrução, e falo isso com muita dor, vai levar meses. Ninguém pode imaginar que a cidade de Canoas se reconstrua em muito pouco tempo. Nós teremos aí 45, 50 dias de avaliação dos técnicos para que a água possa realmente sumir de Canoas, limpeza das casas, fornecimento da energia elétrica. Então, isso certamente levará muito tempo. E o município de Campo Bom, no Vale dos Sinos, ainda tem mais de 3 mil desalojados. Muita gente já trabalha na limpeza das casas, já que o nível dos rios dos sinos segue baixando. Mas a grande maioria das residências não tem condições ainda de voltar a ser moradia dessas famílias. A dimensão dos estragos já começa a aparecer empilhada nas calçadas. Na Vila Rica, um dos seis bairros invadidos pelas águas em Campo Bom, as pessoas limpam o que sobrou. Na casa da dona Zenaide, onde ela vive com a irmã e a mãe de 90 anos, a família foi ajudada. Ainda tem água e barro por todo lado. O que falta é luz, desde a quinta-feira passada. O pauzão, o lava-jato, você precisa de luz, não tem. No braço a gente não vai conseguir limpar, porque é muito barro, muito lodo, triste. Fazia anos, minha filha, hein? Cinquenta anos de trabalho. Achei um gente maior que deu pregóia. Foi tudo embora. O acesso à casa da filha e do genro da dona Elcia ainda está cheio d'água. E só hoje começaram a tirar os móveis perdidos. Na dela, a enchente chegou ao nível dessa bancada. As roupas saem encharcadas do armário. E tudo ao redor ficou embarrado. Mesmo trabalhando desde ontem, a sensação é de não saber por onde começar. Começo para o quarto, para a sala, para a cozinha, não tem nada. Não tem armário, não tem mais nada. A sensação do vazio. Vazio, parece que não tem mais casa, parece que não tem mais nada. Começar do zero, porque não tem, não tem explicação. Agora, junto com o trabalho humanitário e de reconstrução, a Defesa Civil ainda tem mais a preocupação com a retirada dos entulhos. E tentar botar essas pessoas mais rápido para dentro de suas casas, para ver o que sobrou, né? E para isso recomeçar, a partir agora para a segunda etapa, que é recolher esses móveis que o pessoal está colocando na rua. Porque nós moramos na beira do rio aqui, o pessoal aí. Vamos dizer que acontece, daqui a pouco começar a chover de novo, nós temos previsão de chuva. Pode ver que essa água venha bastante além do limite. E nós estamos com todas essas móveis molhados, estragados na beira das ruas. E isso volta para o leite do rio. No bairro mais às margens do rio dos Sinos, a Barrinha, o acesso ainda está complicado para veículos menores. Em Campo Bom, uma das peculiaridades é o tipo de transporte que é usado. Claro, também tem barco, mas as retroescavadeiras, as máquinas, são usadas para ajudar. Tanto no salvamento, quanto nesse transporte agora. E eu vou pegar carona com eles. O transporte agora é tipo ônibus. As pessoas embarcam e desembarcam ao longo do caminho. E andando em ritmo lento, para não fazer ondas e molhar ainda mais dentro das casas. A gente vê nas paredes a marca da enchente que entrou para a história de Campo Bom. O rio dos Sinos, na cidade, subiu 8 metros e 58 centímetros. Agora já baixou mais de um metro. O Israel acha que fez acima de mil viagens, ouvindo histórias e tentando ajudar de todas as maneiras possíveis. Quinta-feira e sexta e sábado foi socorrendo as pessoas. E aí agora só trazendo as pessoas de volta para poder limpar a casa. Eu sempre brinco com as pessoas que sobem na minha máquina para pelo menos ter um dia feliz, pelo menos uma viagem feliz. Porque a situação é triste. Perder todos os móveis, todos os eletrodomésticos é complicado. E vai longe, né? Vai. Por isso, o voluntariado tem sido incansável e não pode mesmo se desmotivar. Esse grupo de colegas de trabalho está fazendo turno. E das marmitas hoje embarcou uma limpeza. Quantas semanas for preciso, a gente vai fazendo esse revezamento. A gente vai fazer alguns dias a limpeza, alguns dias marmita. Aonde precisar é só chamar a equipe. A gente levou a Denise e um dos filhos até em casa. Aquela, no fundo, sobre as palafitas, que ficou também tomada de água. Grávida de dois meses, ela e o marido já decidiram que vão mudar dali. Isso aqui não é vida. Meus filhos não. Eu passei sete instantes já. Não. Nunca tinha pegado ali dentro. Essa é a primeira. Não. Perder tudo de novo, não. Eu já troquei a minha carona, agora eu vou para uma outra parte do bairro. Porque é assim, parou para entrevistar, conversa com alguém. Depois pega a próxima retranscavadeira que está passando pelo local. Desembarcamos no mercado da dona Mônica. Pequeno comércio de bairro daqueles que o proprietário conhece cada vizinho pelo nome. Mas as perdas abalam a decisão de continuar. Faz 30 anos que a gente tem mercado aqui e nunca entrou água aqui dentro. Nunca aconteceu isso, né? Dá enchente na rua, mas nunca aconteceu dentro do mercado. Agora a gente vai limpar, vai ajeitar e vamos ver. Ele estragou todo o maquinário, toda a mercadoria, né? A gente vai ter que ver com fornecedor, se a gente vai ter algum retorno. E se não tiver, vai ser muito difícil, né? Para começar daí. E comprar que jeito, senão não estamos trabalhando, né? Não tem como comprar também, né? Então a gente vai... não sei, quais são as condições, sabe? Bela reportagem da Simone Feltz. E em Novo Hamburgo, são 32 mil habitantes atingidos pela enchente. A estimativa é da Prefeitura do município. Hoje começaram a ser distribuídos para os desabrigados kits de alimentos, roupas e limpeza. Eles passam por uma triagem na FENAC, depois recebem as cestas básicas. A entrega ocorre entre 9 da manhã e 5 da tarde. No município, 4.700 pessoas estão em abrigos coordenados pelo Poder Público. E desde o início da emergência climática, a Secretaria do Meio Ambiente, a Agência Nacional de Energia Elétrica e o Operador Nacional do Sistema mantém vigilância constante nas barragens do Rio Grande do Sul. No balanço divulgado hoje, 4 barragens permanecem em estado de alerta, com necessidade imediata de reparos. 12 estão em estado de atenção e 5 em risco eminente de ruptura. A situação mais grave é a da barragem 14 de julho e Salto Forqueta, que tiveram rupturas, rompimentos parciais nas estruturas. Nessas imagens, dá para ver o ponto em que o muro de contenção do rio Forqueta se rompeu, com parte da estrutura de concreto parcialmente destruída, encoberta pela correnteza. É possível até caminhar no fundo do leito, antes ocupado pela água da barragem. Estou dentro da onde era o poço da barragem, estou do lado de cima do muro, lugar de ser do lado de baixo, estou do lado de cima. Aqui, esta parte aqui está o muro, estourou este canto para cá. Aqui, olha, olha onde é que ela está descendo a Forqueta. Virou para este lado de carro-rio. Olha o barancão lá em cima, onde é que ficou. E aqui para cima está o que restou do rio ali, que é o normal dele. Aqui é onde ele passava sempre. As águas do rio Forqueta, que deságua no rio Taquari, seguem com intensa correnteza. E no Vale do Rio Par, do município de Santa Cruz do Sul, se tornou um centro logístico e de inteligência da defesa civil estadual. Uma parceria entre os governos, universidade, voluntários e produtores rurais tem auxiliado na chegada de materiais de primeira necessidade nas comunidades iliadas do centro do estado. A reportagem é da TV Unisc TV, nossa parceira na região. A Universidade de Santa Cruz do Sul é a sede do gabinete de crise do vice-governador do estado, Gabriel Souza. No ginásio da Unisc, foi montado um centro logístico para doações. E já são mais de 20 toneladas arrecadadas. A gente precisa suportar essas comunidades, o que a gente chama de suporte humanitário. Essa é a fase 2 da tragédia. A primeira é salvar as pessoas. A primeira é alcançar suporte humanitário para comunidades isoladas. Vamos precisar de muitos recursos. Eu não consigo te dizer quanto vai custar, mas vai custar um dinheiro que nunca imaginávamos ter que imobilizar em tão curto período de tempo para reconstruir. Não é fazer coisas novas, é reconstruir o que foi perdido. A movimentação é intensa aqui no aeroporto Luiz Bec da Silva, em Santa Cruz do Sul. Aeronaves de várias partes do estado estão trazendo mantimentos. Esses produtos vão ser distribuídos em localidades que estão isoladas, como, por exemplo, Rio Pardo e Cachoeira do Sul. Esse transporte será feito em aeronaves agrícolas, que carregam entre 400 e 500 quilos, e podem pousar em áreas de difícil acesso, como estradas rurais. Uma das vantagens da aviação agrícola é que a gente tem a prerrogativa de pousar em locais em que outras aeronaves não conseguem pousar. Pistas mais curtas, campos, pistas das fazendas. Então, essa distribuição, a princípio, vai ser feita de carro, porém, se houver a necessidade, nós vamos, então, deslocar, porque lá o Rio Jacuí ficou muito largo, então, tem comunidades que estão sem acesso à cidade, então, dali, do aeroporto de Cachoeira, nós vamos fazer a redistribuição desse material que está indo. Tem que ser rápido, por isso, mobilizamos junto com o Sindicato da Aviação Agrícola, quem quer agradecer, o Sindag, todos esses aviões agrícolas, voluntariamente, são vindo para cá para serem abastecidos de insumos e despachados para as cidades que precisam. O trabalho para abastecer as aeronaves conta com muitos voluntários. O ritmo é intenso e acelerado, pois ainda tem muitas pessoas esperando por água e alimento. É, e o clima não deve colaborar para ajudar nesse trabalho nos próximos dias e amenizar tudo o que está acontecendo aqui no Estado. A instabilidade vai se espalhar em quase todas as regiões a partir desta quarta-feira. Veja a previsão no mapa. Depois do calor acima da média para o mês, as pancadas de chuva devem recomeçar. Elas tendem a ocorrer em todo o território gaúcho. Na região metropolitana da capital e na maior parte das áreas, as precipitações virão a partir da tarde. As temperaturas ficarão amenas, com perspectiva de baixarem no final da semana. Em Porto Alegre, mínima de 20, máxima chegando a 29 graus. Variação entre 19 e 28 em Caxias do Sul. Os termômetros vão dos 14 aos 24 graus em Uruguaiana. E um levantamento preliminar da Confederação Nacional dos Municípios revela que o impacto das chuvas no Estado já provocou prejuízo financeiro de quase um bilhão de reais. Conforme a CNM, os números contabilizam apenas os dados de 25 municípios que já registraram os estragos causados pelas enchentes na Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil. A agropecuária é o setor econômico mais atingido, com meio bilhão de reais em prejuízos. E agora há pouco, o Departamento Municipal de Água e Esgotos da capital informou que a estação de tratamento Menino Deus já voltou a funcionar. Conforme o DMAI, a retomada do abastecimento no bairro deve acontecer de forma lenta e gradual. A estação Tristeza também voltou a funcionar no fim da tarde. O prefeito da capital falou hoje com a imprensa sobre a situação do abastecimento na cidade. Na coletiva, o prefeito Sebastião Mello anunciou também que outras duas estações devem voltar a funcionar nos próximos dias. Nós temos, então, duas funcionando, com a possibilidade de voltar a ter tratamento de água no Menino Deus, que é 550. Agora, se você quiser dizer às seis da tarde hoje, é à meia-noite, é amanhã de manhã, eu não posso precisar disso, tem possibilidade. Tristeza tem possibilidade. também dentro de um contexto que pode ser hoje, pode ser amanhã. Já a moinha de vento já é um pouquinho mais complicada, mais complicada. Não dá para dar uma notícia neste momento. As ilhas estão todas tomadas, mas a estação das ilhas, que atende as cinco ilhas, portanto, está sediada na ilha grande, na pintada, esta, a velocidade d'água, rompeu e levou. Esta nós não vamos recuperar, mesmo que baixe o rio, isso demora, nós vamos ter que atender por pipa, por um tempo bastante razoável. Mello falou sobre a situação do bairro Humaitá, que segue alagado. O prefeito pediu ajuda de voluntários com barcos ou outros tipos de embarcações para resgatar quem ainda não conseguiu sair do local. O diretor do DMAI também alertou sobre as fake news referentes à qualidade da água que chega à população. Há um rumor aqui em Porto Alegre que a água que o DMAI está colocando nas torneiras não é potável. Muito pelo contrário. O DMAI não teria a irresponsabilidade de colocar essa água nas torneiras dos porto-alegrienses. É uma operação reduzida, assim como no sistema Belém Novo, porque a água tem uma turbidez extremamente elevada e a gente tem que fazer um processo um pouco mais lento, um pouco mais demorado, para garantir a potabilidade da água. Dentro, de uma certa forma, dos parâmetros, porque a água está descendo muito barrenta, então o usuário pode sim perceber um pouquinho de coloração e gosto, talvez, na água que chega nas torneiras, mas a potabilidade está garantida. Sem água em casa, a população recorre aos supermercados que já estão desabastecidos. Não tem nada de água, nem galão, nem garrafa, nem pequena, nem grande, não tem água de jeito nenhum. O que mais está faltando? Está faltando pão, está faltando bolacha, está faltando papel toalha. Itens que a gente compra normalmente, mas não tem, não tem, simplesmente não tem. Está desabastecido. A senhora achou água? Não, água não achei. Precisa para a gente estocar antes, né? Só a água aqui está, já está faltando. É, e hoje a estação de tratamento São João, que atende a Zona Norte, também foi reativada, mas ainda sem a capacidade total. Com isso, cerca de três bairros, ou melhor, cerca de 30 bairros da região, voltaram a ter água. E atenção, a Defesa Civil alerta que não faz coleta residencial de doações para os atingidos pelas enchentes. Por isso, não abra a porta e não entregue nada para estranhos. Alimentos não perecíveis, roupas e materiais de higiene e limpeza podem e devem ser doados, mas somente nos postos oficiais de coleta. Em Porto Alegre, a Defesa Civil do município recebe os produtos na Rua La Prata, número 693, no bairro Jardim Botânico. E assim nós encerramos o Redação TVE. Hoje, na sequência, tem as notícias nacionais do Repórter Brasil. Nós voltamos amanhã, às seis e meia. Uma boa noite.